Olá pessoal, tudo bom? Nunca mais tenho aparecido aqui pra vocês no YouTube, então vou estar mostrando essa coelhinha aqui que tem chegado, vou estar deixando foto dela aqui em cima e vou estar mostrando com mais detalhe, aqui é a Polly que nasceu aqui, que tirou seus dois filhotes, sua primeira ninhada, seus dois filhotes muito lindo, um albino e outro com a cor bem peculiar, que é esse daqui, tá? E tem esse daqui também que é da Priscila, a Priscila teve seus primeiros filhotes em vivo, tá? São muito lindas, vou estar mostrando com mais detalhe pra vocês. E lá atrás ali tem a Lola também que está com seus três filhotes, essa galerinha aqui tudo é da raça nédula, tá? E ali atrás vai ter as duas fêmeas, que é a Lola, a Lolita na verdade e a Bela, que está com seus filhotes também. Essa aqui está com dois filhotes, que é a Lolita e a Bela tem uns cinco filhotes na fase da memória. Então, se liga no vídeo, acompanha, não pula que eu vou te mostrar com mais detalhe. Valeu, vamos lá! Essa aqui é a neve da raça nédula, tá? Novara que chegou. Aqui está a poli e aqui é os filhotes da poli com o Ilbo. Nasceu uma albina com eles dois. E tem a Black Otter, a Priscila e os seus três filhotes. E aqui está a Lola e os seus três filhotes. Aqui está a Lola e os seus três filhotes. E aqui está a Bela com os seus quatro filhotes. São muito lindos. É isso aí, galera. Está aí a galerinha atualizada para vocês, as fêmeas com os filhotes. Bom, pessoal, é isso aí. Deixa o teu like, o teu comentário e compartilha para aquela galerinha que tem curiosidade sobre o mundo do Mini Coelhos, a Conecultura. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto